Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Gente, no vídeo de hoje eu venho trazer para vocês uma receitinha muito fácil de rabanada, isso mesmo! Sabe aquela rabanada feita com pão de forma? É muito fácil de fazer, vocês vão adorar essa receita aí! Se você já é novo por aqui, já se inscreve no canal seja muito bem-vindo, ative o sininho de notificações para não perder mais nenhum vídeo deixa o seu gostei, que é muito importante para o crescimento do canal e vem comigo acompanhar essa maravilha Então aqui pessoal, para a gente fazer a nossa rabanada, a gente vai precisar aqui ó pão de forma, eu tenho aqui 10 fatias, tá? Vai precisar também de 2 ovos meia lata de leite condensado uma xícara de leite, mais ou menos uns 200 ml canela em pó açúcar refinado então agora a gente vai começar a montar, a gente vai fazer assim ó vai pegar uma travessa como essa daqui, ou uma assadeira que vocês tiverem aí na casa de vocês, vai passar manteiga e vai reservar a gente vai pegar uma vasilha maior vai colocar os 2 ovos vai colocar o leite condensado e vai colocar o leite aí a gente vai mexer com o fuê ou com o tecido que vocês tiverem aí na casa de vocês vai mexer bem até dissolver tudo isso daqui, tá? vai ficar bem líquido mesmo então aqui ó, já tá bem dissolvido aí a gente vai pegar aquela travessa montada pegar o pão de forma e vai começar a montar olha só agora gente, o que a gente vai fazer? a gente vai pegar uma concha assim e vai despejar fatia por fatia, tá? ó, vai colocar bem em cima, tá? vai umedecendo tá bom? tá bom Agora a gente vai pegar aquela açúcar refinada Vai colocar aqui, ó Um pouquinho de canela Vai fazer uma misturinha, tá? Aqui eu tenho mais ou menos, pessoal Umas cinco colheres Umas cinco e seis colheres de açúcar, tá? Mais ou menos, refinada Coloquei aqui, ó Uma colher de canela bem cheia Fica a misturinha, tá? Aí é do gosto de vocês, tá bom? Que vocês gostarem com bastante canela Ou com um pouco de canela, tá? Aí fica a gosto de vocês Aí eu vou pegar agora, ó E vou colocar aqui por cima, tá? Vou espalhando a canela com o açúcar, tá? Patia por patia também Tá bom? Gente, tá num cheiro maravilhoso isso daqui Agora eu vou fazer uma segunda camada, tá? Vou colocar aqui por cima, ó E vou fazer a mesma coisa Vou colocar aqui, ó De novo Patia por patia Tá? Deixar chupar bem E vou fazer a mesma coisa Vou colocar a canela E o açúcar Vou borrilhar por cima E é isso aí Tá pronta a nossa rabanada Agora é o seguinte Forno pré-aquecido a 200 graus Eu vou colocar assar E assim que estiver pronto Eu venho mostrar pra vocês E já falo pra vocês Quanto tempo que ficou Bom, pessoal Então aqui, ó A nossa rabanada já ficou pronta Ela ficou somente 20 minutinhos no forno Olha só que maravilha Gente, tá num cheiro maravilhoso isso daqui E é isso aí E eu quero mandar um grande beijo Pra Eloísa Andrade Que foi quem me sugeriu Pra gravar esse vídeo aqui Das rabanadas Elo, um grande beijo no seu coração E ó Tá uma delícia, viu? Tá um cheiro aqui maravilhoso, tá? E é isso aí Se vocês gostaram desse vídeo Deixe seu like Compartilhe nas suas redes sociais Desde já Um grande abraço E um Feliz Natal A todos vocês E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau